Olá, hoje eu estou aqui para dar uma excelente notícia para você que é administrativo, efetivo do quadro da Secretaria de Educação. O governador Ronaldo Caiado determinou que se cumprisse com vocês uma dívida histórica. Nós sabemos que há muitos anos o plano de carreira de vocês tinha sido prometido, mas nesse momento nós estamos chegando com esse PL, a Assembleia Legislativa de Goiás, para a apreciação dos deputados estaduais e ainda esse ano nós esperamos poder ver a publicação desse PL transformado em lei. Ao todo, vocês são 6.224 servidores administrativos da educação que terão seu plano de carreira atualizado. Isso mesmo, vamos ver como vai ficar a carreira de cada um a partir de agora. O agente administrativo educacional apoio terá, a partir da aprovação desse projeto, um salário base entre R$ 1.421 a R$ 1.854, isso de acordo com o tempo que você tem na carreira. Os agentes administrativos educacionais técnicos também terão sua carreira atualizada. O salário vai ficar entre R$ 1.851 até R$ 5.376. E claro, a mudança também impacta os servidores do cargo de agente administrativo educacional superior. Eles serão enquadrados como analista governamental da Secretaria de Administração e seus vencimentos serão equiparados. ...a R$ 12.098 a R$ 12.098. É claro que esse pedido do governador, a determinação em corrigir, em fazer a coisa certa, tem a ver com muitas pastas. Mas vamos citar aqui as principais. Queremos agradecer a Secretaria de Administração, na pessoa do nosso secretário Sérgio e toda a sua equipe. Queremos agradecer também a Procuradoria-Geral do Estado, a nossa Casa Civil e a nossa Secretaria de Economia. Todos eles fizeram uma força-tarefa que, somado aos esforços dos técnicos da SEDUC, conseguiram fazer com que o PL chegasse hoje à Assembleia para ser apreciado e votado ainda este ano pelos nossos deputados. Esse é o trabalho sério do nosso governador Ronaldo Caiado. É por isso que a gente pode falar que um Estado que valoriza seus servidores, que corrige plano de carreira, só pode ser um Estado que dá certo. Feliz Natal a todos vocês! Feliz 2024! Dessa vez, já sentindo a alegria de estar enquadrado aí no seu plano de carreira e com melhores vencimentos. Muito obrigada!